Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na última sexta-feira, 4 de março, uma reunião para alinhar as estratégias para o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti contou com a participação dos agentes de saúde de TAPES, visitantes do programa Primeira Infância Melhor, equipes da Vigilância Epidemiológica do município, equipe da 2ª Corregedoria de Saúde de Porto Alegre, servidores das Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Obras do município, além da equipe de gestão ambiental da STE e o prefeito Silvio Rafael. Durante a reunião foram abordadas diversas ações que as equipes do município deverão realizar, como o preenchimento do novo boletim do Ministério da Saúde, que preconiza 100% de visitas aos domicílios, a fiscalização de possíveis criadouros, o entendimento do ciclo de vida dos mosquitos e doenças transmitidas por este vetor e a educação e informação à população da necessidade de eliminação de criadouros de mosquitos em toda a cidade. Solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera.